Olá pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje vamos falar sobre o portão NÃO, ou NOTGATE. Bom, nós temos aqui o circuito elétrico, né? Nós temos a fonte, positivo e negativo, e a energia circulando aqui nesse sentido do ácido achimis. Nós vamos ter aqui também um resistor, tá? Representado por esse zigue-zague aqui, e o nosso LED. Olha, todo dispositivo elétrico que consome alguma quantidade de energia, ele também funciona como um resistor, tá? Então aqui, no caso, nós temos dois resistores, um aqui, e outro que é o nosso LED. Ele tem uma certa resistência elétrica também, pequena, mas tem. Aqui é um resistor com uma... que ele resiste a passagem de corrente elétrica. Assim, ele deixa fluir, mas com um pouco mais de dificuldade. A mesma coisa o LED. A energia passa por ele, só que com um pouco mais de dificuldade. Se fosse só o fio, como aqui, por exemplo, aqui em cima, é só o fio, então a energia passa pelo fio com pouquíssima dificuldade. Também o fio tem uma certa resistência, tá? Todo material condutor, semicondutor, tem uma certa resistência, muito pequena, quase desprezível. Mas, nesse caso aqui, esses dois estão fazendo o papel de dificultar a passagem da corrente elétrica. Bom, aqui nesse circuito elétrico, aqui nós temos apenas esse transistor. Lembra lá do vídeo, do primeiro vídeo dessa série, que fala sobre o transistor. Então, aqui, o nosso transistor está desativado, por enquanto. Então, a energia elétrica não consegue passar por ele. Ela é bloqueada. Por aqui, ela é forçada, tá? Ela tem uma certa resistência, mas ela consegue passar. Por isso, a diferença, isso é um resistor, que ela resiste a passagem de corrente elétrica, e aqui é um transistor, ele vai fazer um bloqueio mesmo, tá? Então, nesse caso, o transistor está desligado, a energia é bloqueada, não passa por aqui. Então, o único caminho que sobrou foi esse aqui. Um caminho mais difícil, mas ela vai fluir por aqui e vai acender o nosso LED. Agora, seria o contrário aqui. Eu ativo o meu transistor, então, aqui eu tenho livre a passagem de corrente elétrica. Com uma resistência muito desprezível, tá? Todo transistor também tem uma certa resistência elétrica, mas é muito desprezível. Diferente daqui, nós temos um resistor aqui, e o LED também é um resistor, né? A gente já viu. Então, a energia elétrica vai fluir por aqui, com quase nenhuma dificuldade, ou ela vai fluir por aqui, que ela já tem bastante dificuldade? Ela vai procurar o caminho sem dificuldade, que é esse aqui. Vou fazer uma comparação. Vamos pensar o seguinte. Aqui é uma... nós temos uma caixa d'água, aqui é essa fonte, e a água vai fluir por um cano. Um cano grosso, vamos dizer assim. Aqui, nós temos um registro, que abre, deixa a água passar, ou fecha completamente e não deixa a água passar. Já aqui embaixo, nós temos o cano também, mas temos uma espécie de uma esponja, de um tecido, alguma coisa que dificulte a passagem de água. Então, a água vai passar pela esponja, com dificuldade, mas ela vai passar. Já diferente daqui. Aqui ela vai ser bloqueada, realmente. A água não passa por aqui. Essa é a comparação que eu vou fazer aqui entre um transistor e um resistor, tá? Aqui o símbolo do portão NOT. É esse símbolo do triângulo aqui, e geralmente vai ter uma bolinha aqui. Eu já vi algumas figuras que não tem essa bolinha, mas outras tem. E é o que vai diferenciar outros tipos de portão. Que, no caso, seria o NOT AND. A gente já viu o AND no vídeo anterior. E esse NOT agora, né? Ou seja, NÃO, E é o NÃO, portão NÃO, junto com o portão E, os dois juntos. Então, seria o portão, o desenho do portão E, mais uma bolinha no finalzinho, representando que é a NÃO, a negação do portão E, tá? Nós vamos ver isso com calma num vídeo futuro. Bom, o que mais? Ah tá, vamos só resumir o resultado. Então, aqui, se eu tenho um resistor que está ativo, ou melhor, desativado, o nosso LED acende. E quando eu tenho o LED, ou o transistor, ativado, o LED não acende. Então, é a negação. Era isso que esse portão vai fazer. Então, nós temos aqui a tabela verdade, tá? Do portão NÃO. Se o transistor está ligado, que é esse caso aqui da figura aqui atrás, o nosso LED fica desligado. Por quê? Porque a corrente elétrica vai passar quase com nenhuma dificuldade por aqui. Já que por aqui, ela vai ter bastante dificuldade. Então, ela resolve passar por aqui. E, quando nós temos esse outro caso aqui, quando o transistor está desligado, o LED está ligado. Aqui, a energia elétrica é bloqueada de passar por aqui. Então, ela vai escolher o caminho mais difícil e acender o LED. Então, e essa é a negação? O portão NÃO, ele vai fazer a negação. Se está ligado, fica desligado. Se está desligado, fica ligado. Ou, na tabela verdade, em números, né? Em 1 e 0. 1 representando ligado, fica 0. E 0, fica 1. Ou pensando de um modo mais prático, matemático, é o portão que vai transformar o par em ímpar e o ímpar em par. Vai fazer a mudança de paridade. Estava ímpar, né? 1, ficou 0. Estava 0, ficou 1. Bom, era isso por hoje. E te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.